Dois jovens foram presos em Capitão Leone das Marques em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça. Eles são acusados de ter atirado contra policiais rodoviários estaduais na PR-481, no caso registrado na última sexta-feira. Na ocasião, dois soldados faziam patrulhamento no trevo de acesso à Nova Prata do Iguaçu, quando passageiros de um carro atiraram contra eles. Um dos militares foi baleado no braço e levou um tiro de raspão na cabeça. Os gêmeos Alessandro e Alex Rossetulários foram encontrados numa casa da linha São Brás. Eles negaram as acusações, mas ainda assim foram encaminhados à delegacia, na ação que contou com o apoio do Serviço Reservado de Curitiba e Rotã de Corbelha.